A última carta escrita pela apóstola Paulo, embora alguns não reconheçam que foi escrita realmente por Paulo, mas os traços, tudo praticamente indica que Paulo realmente escreveu essa carta, mas enfim, sendo diretamente de Paulo ou não, não importa que ela venha da parte do Senhor, é isso, é Hebreus capítulo de número 4, depois de você encontrar capítulo 4 de Hebreus, você procura por favor o versículo 12, aqui é onde a princípio nós estaríamos lendo, Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Você encontrou? Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Fica entre Tiago, próximo de Fulevão, próximo de Tiago, próxima carta de São Paulo, Hebreus capítulo 4, verso 12, onde está escrito assim, a Palavra de Deus, porquanto a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante ou mais penetrante do que qualquer espada de dois rumos ou de dois cortes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir o Espírito, a alma do Espírito, juntas e venduras, e sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração do homem, continua dizendo, verso 13, e não há criatura alguma que estão ocultas aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto, as caras diante daquele que deveremos prestar contas, Jesus, o grande sumo sacerdote. Mas aqui a essência desse versículo 12, que diz que a Palavra de Deus é viva, fala assim comigo, a Palavra de Deus é viva, Glória a Deus, você acredita nisso? Amém? Glória a Deus, então fecha seus olhos nessa hora, você que acredita que a Palavra de Deus não morreu, que ela continua viva, que o tempo sim se passou, mas a Palavra continua vivendo mais que nunca no coração daquele que o ama, no coração daquele que adora realmente o Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor. Fecha seus olhos nessa hora, aleluia, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus bendito, mais uma vez, Deus, nós te exaltamos, Pai, mais uma vez, Deus, nós te bendizemos, assim, Deus, como já cantamos, assim, Deus, como já louvamos o teu santo e poderoso homem, Deus do coração, nós apresentamos, Deus, mais uma vez, a nossa crença em ti, Pai, a nossa fé, Deus, em ti, no único Deus que nós temos, nosso Deus, não é de pedra, não é de barro, não é de gesso, nosso Deus não é um animal, nosso Deus não é um ser humano, mas nosso Deus é aquele que se assenta nos céus e põe seus pés sobre a terra, a terra é descanso dos seus pés, nosso Deus é o Todo-Poderoso, Ele fez, Ele criou, Ele formou todas as coisas e nos fez também pro louvor da sua glória. Muito obrigado, Deus, por mais esse momento, Deus, abençoado na tua presença, nesse momento, Deus, em que nós nos reunimos, Deus, para adorar o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Deus, por esse momento, Pai, em que nós deixamos, Deus, os nossos lares, Deus, para estar na tua casa, Deus, oh, Pai Santo, reverenciando a ti, porque o Senhor é digno de reverência e digno de adoração, e a minha oração, Deus, nessa noite, Pai, é que a tua palavra, Deus, possa, Deus, encontrar um lugar em cada coração e possa repousar, Deus, o efeito que a tua palavra, Deus, possa acontecer, porque assim, Deus, como está escrito, a tua palavra é viva e a tua palavra funciona. E nós queremos, Deus, nessa noite, apresentar cada coração, Deus, cada vida, cada mente diante de ti, Pai, para que a tua palavra, Deus, possa impactar, para que a tua palavra, Deus, oh, Pai Santo, possa alcançar o objetivo nessa noite, Pai, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, querido? Amém. Amém, amado? Você pode se assentar, em nome de Jesus, dando graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando hoje pela manhã, nesse versículo, e me chamou muita atenção, e tem coisas assim, que você quando se está lendo, parece que elas saltam da Bíblia, né? Elas começam a se mexer, assim, começa a vir para você algumas coisas que você está lendo aquilo que o Senhor quer ministrar com você, e a palavra de Deus, irmãos, eu gostaria de não gastar, porque quando a gente gasta, a gente sabe que a gente não vai ter retorno, mas investir esse tempo, junto com você, nessa noite, para falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, porque a palavra dos homens, eu não preciso nem fazer nenhum discurso aqui a respeito do que é a palavra dos homens, o mundo como está por causa da palavra dos homens, e a partir do momento que o homem começou a sair debaixo da autoridade de Deus, daquele que é verdade, daquele que é a própria palavra, o mundo se tornou o que é, o que nós enxergamos hoje, mas assim como está escrito que todas as coisas passam, tudo passa, tudo vai passar, mas uma coisa vai permanecer, que é a palavra de Deus, ela vai permanecer para todo o centro, e ela vai se cumprir, ela toda, assim como Jesus disse, nem o tio nem uma vírgula, vai se passar, sem que se cumpra o que está escrito na palavra, então irmãos, mas só que muitas pessoas, elas acreditam, as adversidades da vida, vão fazendo com que muitas pessoas, elas deixem de acreditar na palavra, as aflições da vida, talvez você já conversou com algumas pessoas que até então, um tempo atrás criam, mas hoje não crêem mais, há um tempo atrás serviam a Deus, com o coração ardendo na presença do Senhor, mas hoje não servem mais, pessoas que amavam nem diziam, declaravam seu amor por Jesus pela palavra, mas hoje não declaram mais, porque a palavra de Deus, embora seja tão poderosa, dentro do coração dessas pessoas morreu, eles deixaram que a palavra viesse a morrer, viesse a perder o efeito, mas para aquele que crê aqui, para aquele que crê, a palavra de Deus não é morta, mas a palavra de Deus é a vida, você acredita nisso filho, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você acredita nisso amado, então irmãos, mas muitos deixaram de crer nisso filho, deixaram de crer na palavra, achando que a palavra envelheceu, assim como nós também nos envelhecemos, assim como também a nossa roupa se envelhece, muitos acharam, muitos pensam que a palavra de Deus caducou, ela não tem mais direção alguma, muitos reclamam até mesmo, como nos dias de hoje, reclamam do tempo, o Senhor parece que está fora do controle, as coisas acontecem e vão acontecendo simplesmente, parece que os olhos de Deus não estão mais sobre esse lugar, sabe? Muitos acreditam que a palavra de Deus não funciona mais, irmãos, porque muitas vezes oram, oram, oram e parece que, irmãos, todas as vezes nós estivermos dentro do nosso eu, na nossa carne, canalidade, dentro do nosso próprio eu, dentro do nosso próprio ego, nós sempre vamos orar e vamos achar que a nossa oração é vazia, nós sempre vamos clamar, e sempre o nosso clamor vai ser algo vazio, vai ser algo assim como diz o pastor Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13, como o sino que time, sabe aquele sino que time? Eu sei que quando eu vou buscar a esposa, está bem na hora do sino lá na catedral do cara, aqui o senhor gosta, tem, tem, você não quer dizer que ele time? Porque ele é vazio, ele não tem nada dentro dele, ele só faz o barulho, então nós não podemos ser simplesmente de barulho, mas nós não precisamos ter algo dentro de nós, e é a palavra de Deus, amém, amada? A palavra de Deus não precisa estar plantada, não precisa estar arraizada, arraigada dentro de cada um de nós, então, a palavra de Deus não está longe, Jesus certa vez conversando com o povo, irmãos, com um grupinho de pessoas, eles se tornaram interessados com Jesus, mas havia uma arreira entre Jesus e eles, Jesus disse assim para eles, olha, o reino de Deus não está longe de vocês, não está longe, mas poderia estar dentro deles, eles realmente se lançassem nos braços de Jesus, e a palavra de Deus, irmãos, ela não está longe de nós, não está, irmãos, Deus, irmãos, Ele não está descansando, existe uma teoria, irmãos, eu sempre uso a expressão minha de pensamento, mas existe uma teoria, e muitos olham para a palavra de Deus e dizem assim, ah, Deus trabalhou seis dias, e no sétimo dia Deus descansou, irmãos, Deus não descansou, se você olhar o sentido original da palavra, você vai ver que Deus não descansou, mas Deus cessou o trabalho é porque Ele havia encerrado a criação, simplesmente isso, Jesus disse, meu pai trabalha todos os dias, e eu trabalho todos os dias também, a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 64, que o Senhor trabalha para aquele que Ele espera, e o Senhor trabalha todos os dias, ai que nosso Senhor descansasse, assim como diz o livro de Salmos, não é isso? Se não for o Senhor que esteja ao nosso lado, ora, diga Israel, os nossos inimigos teriam os inimigos, Salmos de número 121, diz que Deus não tosquereja, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não descansa, mas Ele está sempre olhando com os olhos soltados para cada um de nós, por quê? Porque o Senhor não envelhece, o tempo não passa para Ele, a palavra dEle é sempre atual, a palavra do Senhor é sempre viva, amado, sempre vai continuar tendo poder para aquele que crê, amado, quantos creem no Jesus, quantos creem na palavra, quantos creem, se creem realmente, amado, então você pode ter certeza, querido, que a palavra de Deus, ela é viva para você, ela é viva também na sua vida, sabe irmãos, o poder da palavra não enfraqueceu, o poder continua sendo o mesmo, querido, nos nossos dias, mas para aquele que nele espera, sabe, e algo assim interessante, irmãos, o Senhor me incomodando a respeito dessa passagem do dia de hoje, a respeito da, do fato de a palavra de Deus ser viva, não é isso? E algo assim bem curioso que, se ela é viva, eu estava olhando a Bíblia hoje, olhando a respeito da vida que há na palavra, e se ela é viva e nós cremos que ela é viva, porque quem é vivo tem uma vontade, amém, você acredita nisso? Quantos aqui são vivos? Quantos creem, pelo amor de Deus, se não for vivo, vou agora começar, então todos nós somos vivos, então todos nós temos uma vontade, não é isso, quem é vivo normalmente tem uma vontade, tem a sua vontade, então a palavra de Deus ela é viva, irmãos, e ela também tem uma vontade ao nosso respeito, Deus manifesta a sua vontade, o seu desejo para cada um de nós através da sua palavra, ou seja, Deus ele manifesta aquilo que ele quer a respeito de cada um de nós, então significa que Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um tratamento, um trabalho para cada um de nós, ou seja, sabe irmãos, qual um dos, uma das intenções de Deus, qual uma das vontade de Deus, já que a palavra de Deus é realmente viva, qual uma das intenções de Deus, por exemplo, que nós sejamos salvos, pela Antimótese, primeiro Antimótese, vai ver irmãos, que o desejo de Deus é que as pessoas venham conhecer o Evangelho, e elas possam ser salvas, o desejo de Deus, esse é o desejo que há plantado dentro do coração de Deus, ou seja, Deus, a palavra de Deus sendo viva, tem uma intenção, tem um desejo para cada um de nós, a palavra de Deus quer que nós sejamos libertos, sejamos libertos, se você ler Lucas capítulo 4, se você ler também Isaías capítulo 61, você vai ler Jesus dizendo, Deus está sobre mim, Ele me ungiu para pregarem, para libertarem, para o ano aceitado da salvação, está ali chegando através de Jesus Cristo, e se você ler, por exemplo, ela é reuniado em 10, 188, está escrito que, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, fazendo o bem para todas as pessoas, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, para quê? Para libertar as pessoas, libertar os cativos, Mateus 12, 28, fala a respeito disso, fala a respeito dos cansados e oprimidos, oprimidos por quem? Não simplesmente pelo dia a dia, pelo cansado, pelo trabalho, não, mas oprimidos, pelo diabo, oprimidos por Satanás, e Ele vem com a sua opressão, e leva o pessoal para a depressão, e às vezes até pode, mas Jesus veio para libertar, querido, assim como está escrito lá na primeira carta de João, para isso se manifestou o Filho de Deus, querido, para desfazer toda a obra do diabo, Ele vai fazendo, sim, deixa Ele fazendo, mas nós vamos atrás desfazendo em nome de Jesus, esse é o nosso trabalho, porque a Palavra de Deus é viva, e se ela fosse morta, querido, ela não teria efeito, não aconteceria nada quando você orasse por alguém, aliás, não ia fazer efeito nem na minha vida, nem na tua, se a Palavra de Deus, ela não tivesse efeito nenhum, se ela fosse a Palavra mora, simplesmente, assim como muitas vezes a Palavra do homem, mas a Palavra de Deus, querido, ela tem efeito, querido, para abençoar mais, quando você ora, você crê, você ora, levantando as suas mãos para sua casa, nós sempre oramos para os maios, nos dominhos, né, da família, nós sempre abençoamos, ou seja, mas a Palavra de Deus, ela tem poder para abençoar elas, abençoar as nossas casas, sabe, para que até mesmo aquelas pessoas que não estão aqui conosco, a Palavra um dia possa chegar no coração delas, elas possam um dia também conhecer a salvação, conhecer o gosto de andar com Jesus, sabe, irmãos, a Palavra viva, viva a Palavra de Deus, e quem é vivo, normalmente, como ouvimos já aqui nessa noite, tem uma direção, né, tem uma direção, quem é vivo, irmãos, ele sabe para onde vai, ah, para onde você vai hoje, o que você vai fazer hoje, não, ele vai, também um perdedão, não mesmo, mas enquanto você encontra, nós meio desavisava ainda, estava todo meio perdido, eu disse, eu sempre falo, mas enquanto você encontra, assim, sabe, parece que nem está na terra, mas, normalmente, quem é vivo, ele tem uma direção, não é isso? Então, a Palavra de Deus, ela tem uma direção para cada um de nós, ela vem ao nosso encontro, não é isso? E ela para cumprir os seus planos, para cumprir os seus propósitos, ela vai dar uma direção para cada um de nós, a respeito de chamada, a respeito de chamada, por exemplo, quando nós embora tenhamos entregue nossa vida para Jesus por exemplo, sempre desperta algo através de nós, dentro de cada um de nós, através do que? Através do Espírito, através da palavra é algo que começa a incomodar, começa a gente começa a se alegrar naquilo, sabe? e, ou seja mas por quê? Porque a vida é na palavra Jesus disse, olha, a palavra de Deus é Espírito e Vida, ou seja, o Espírito Santo traz vida para aquilo que está escrito e se manifesta na vida daquele que crê somente na vida daquele que crê algumas pessoas até comentam assim, puxa, mas Deus faz a excepção de pessoas, não, não, Deus não faz a excepção de pessoas, quem não quer, não quer vai fazer o que na vida de quem não quer? simplesmente não quer até o cuidado de Deus, irmãos Jesus, quando ele estava orando, por exemplo para os seus discípulos, você conhece a passagem muito melhor que eu, ele disse assim pai, eu oro, não para que o senhor os tire do mundo, mas para que o senhor os livre do mal, mas eu oro por esses ele falou, por esses o senhor me desce por esses aqui, por esses que os ouviram e eles se achegaram, eu oro por esses para que o senhor os livre do mal só esses que estavam andando com Jesus sim, tem um tratamento especial a palavra viva guarda, livra, querido dá uma cobertura, um suporte para aquele que crê na sua palavra então nós que cremos na palavra de Deus, somos algo vivo para cada um de nós, nós somos privilegiados é assim como está escrito lá no finalzinho do livro do profeta Malaquias, e verei mais uma vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve ele é criado, ele é guardado pela palavra pela palavra, que é liberada do truco de Deus para as nossas vidas amém, querido? e isso é maravilhoso isso é maravilhoso e quando ela diz, irmãos que ela divide entre a alma e o espírito é interessante que não fala nem da carne, né irmãos? porque alguém na sua carnalidade alguém no seu natural ele nunca vai conseguir entender realmente o que está escrito na palavra sempre vai ser uma interrogação dentro dele a respeito de tudo a respeito até do plano de Deus sobre a vida dele então da carne quem se trata mas ele divide entre aquilo que é natural e aquilo que é espírito aquelas pessoas que elas veem simplesmente como algo comum nunca aquelas pessoas que realmente enxergam como algo de Deus sabe, irmãos? muitos mistérios de Deus embora estejam diante de nós eles vão ser sempre escondidos e ocultos por Deus o que Deus sempre vai ocultar por exemplo diz que a palavra de Deus ela é mais individual no espírito isso o homem nunca o homem desconhece ele sabe dizer que um dia o homem morre e o espírito volta para Deus que o Deus para Deus que o Deus Deus deu o espírito para o homem então o espírito volta para o homem mas Deus deu também uma alma para o homem essa vai prestar contas e seja com o Senhor seja sem o Senhor mas ela vai prestar contas agora a carne aquela luta que diz a palavra do Senhor é constante entre a carne e o espírito sabe a carne que ela tem que prevalecer se nós alimentamos a nossa alma o espírito é claro tem sempre tendência de buscar as coisas de Deus é por isso que já volta para Deus mas a alma presta contas mas a carne se nós deixamos ela alimentar muito a nossa alma com aquilo que é do mundo o que acontece? ela vai se contaminar e ela vai para o lugar é claro daquilo que se alimentou mas se nós deixamos a nossa alma se alimentar das coisas de Deus ali sendo envolvidas e direcionadas pelo espírito nós com certeza vamos estar com Deus vamos estar com o Senhor porque foi realmente diz que ela se alimentou então daquilo que ela se alimentou ela vai justamente para esse lugar para que possa discutir aquilo que veio sobre ela envolveu ela mas sabe irmãos alguns servidos de Deus por exemplo irmãos e Deus divide isso irmãos o homem nunca consegue explicar por exemplo a vida o ser humano nunca consegue explicar a vida ai nasceu nasceu já tinha uma vida a novembro a noite já existia uma vida mas uma coisa que o homem nunca consegue explicar irmãos é quando que a vida passa a existir desde o casamento entre o esperma e o óvulo aquele casamento e começa então a vida mas o homem nunca consegue explicar a partir de quando de que ponto a vida começa a existir o homem nunca consegue explicar isso nunca por mais que ele estude ele nunca vai conseguir explicar isso outra coisa que o homem nunca consegue explicar a morte o homem nunca vai conseguir explicar a morte porque é algo espiritual e isso está escondido com Deus porque no número 29 está escrito que as coisas descobertas elas são para os homens mas elas são cobertas elas são para Deus Deus os sabe e muitas coisas Deus vai revelar para nós enquanto a gente chega por aqui nesse corpo de carne nesse tabernáculo aqui como diz o apóstolo Paulo então querido Deus ele divide sabe ali e é capaz de escovenhar os pensamentos do homem do ser humano e ele vai mais íntimo lá na intimidade do homem o Senhor ele vai sabe e o ser humano ele fica sem saber realmente você pode ver quando Jesus ele estava andando sobre a terra ele estava caminhando ele não precisava perguntar o que o sujeito embora ele estava na sua natureza divina na sua natureza terrena também sofreu e passou a tomada mas ele muitas vezes não precisava ainda perguntando o que você está pensando está aí meio cochichando o que você está pensando não ele já falava a respeito do pensamento do coração do sujeito por que vocês estão pensando nisso no coração de vocês o sujeito nem havia abrido a boca ainda estava com a boca fechada mas estava pensando lá Jesus já repreendia o que você está razoando ele usava essa expressão no coração de vocês e Jesus já ou seja o que ele faz Jesus a própria palavra no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus a palavra Jesus Cristo ou seja o que ele está fazendo estava seguindo ali estava separando sabe o pensamento do homem e julgando o pensamento do homem analisando olha só vocês pensam isso isso nunca o homem é capaz de fazer aquilo que está na mente lá no espírito lá na alma do homem isso a palavra do Senhor querido ela faz talvez que você entrou aqui nessa noite só mostrando um pouquinho a respeito da vida que é na palavra também você entrou aqui nessa noite não sei porque todos os dias a gente muda né todos os dias conforme a situação às vezes a pessoa é às vezes conforme a estação também às vezes a pessoa tem um comportamento diferente conforme por exemplo alguém está desempregado por exemplo faz dois anos imagina se um homem desempregado há dois anos o pessoalzinho nem está esperando para fazer na boca o comportamento dele é um mas se ele está bem empregado faz um bom tempo já e tudo correndo muito bem o comportamento dele é outro então significa que as pessoas elas reagem conforme aquilo que acontece muitas vezes na sua vida por exemplo se está uma paz muito grande na casa no lar no trabalho tudo muito bem a pessoa ela reage de uma forma as coisas estão complicadas se tem remoto passou por tudo em qualquer lugar o venda a reação da pessoa ela vive diferente até a expressão da pessoa muda porque o dedo dela estava explodindo então ela reage diferente o ser humano dele é assim então não sei como é que foi que eu tinha sei como é que sentiu aqui eu não tenho ideia o meu dia quando navegar tem muita coisa que eu esqueço e algumas pessoas me lembram você lembra de ontem eu vim lá aquele negócio eu não pergunto de ontem pergunta de hoje hoje eu falo de ontem muita coisa estou sintonizado para hoje então a gente sabe a gente esquece muitas coisas mas a gente a gente é bombardeado o tempo todo bombardeado bombardeado da opressão trabalho pressão sabe mundo espiritual pressão é opressão mundo espiritual sabe às vezes você pergunta mas isso não acontece no meu espírito eu não acredito você não acredita irmãos deixa eu perguntar uma coisa para você deixa eu perguntar uma coisa para você você alguma vez alguma vez vamos conversar aqui mais alguma vez você estava por exemplo conversando com alguém até não sozinho mas estava você teve a impressão que alguém passou ou você viu muito um fruto alguma coisa assim senhor eu não vi nada estou com a cabeça meio estranha será que é isso qualquer coisa da minha cabeça já aconteceu isso com você já aconteceu isso com você eu estou falando assim para o meu espiritual ele se materializa ele se materializa já aconteceu querido você por exemplo imaginar que alguém te chamou você sai assim ou quem me chamou chamou? ninguém chamou não só estou tendo porque alguém me chamou e às vezes chama pelo nome você fala mas o que será que é? aí já quando o pessoal fala que não já tem que ir empilhar você sabe aquela coisa tinha uma uma vez eu estava aqui é eu peguei em casa aqui meu avô meu pai se benzia como diz lá em livro de Ezequiel e invocava aquele espírito lá que eu fiquei sabendo depois porque a palavra diz mas uma vez eu estava sentado aqui na sala de casa na sala de casa eu até achei estranho na sala de casa no portão eu estava sendo trancado e tinha um cachorro tinha um chuchu que era o nosso cachorro morreu de velho e aí vocês sentaram assim e pessoas chamando assim pelo ouvido sabe aqueles vidro canelado? você não consegue saber o que tem no outro lado vidro canelado fez assim chegou eu falei do lado eu falei com o outro ninguém estava vendo não estranho e chamou de novo eu falei adoro o que que era? aí eu abri a porta e acorde olhei lá de nada olhei nada foi embora rápido e saí pra frente e olhei nada aí ele via assim olha se eu não conhecia Jesus ele falou ok vou pra dentro vou onde o pessoal lá estava esse mundo espiritual sem materialismo tantas vezes quantas vezes você imaginou você talvez em sonho até mesmo imaginou que alguém estava ali olhando você parece que alguém me olhando que ou impressão quantas vezes você pensou isso dentro de você mas na verdade o nosso espírito identifica isso o nosso espírito então por isso que muitas vezes os olhos físicos não veem mas o espírito identifica que realmente tem alguém pra ali sabe uma vez saindo aqui pra trabalhar escuro escuro aqui de uma assim sabe e o sujeito estava bem arrogante passei assim pra abrir o portão naquele queixado e daí colocaram assim a ver assim acha o furo do portão lá aqui no escuro e o pai falou assim bem arrogante se está me atrapalhando olhando e o outro falei eita o lado cedo falei vou atrapalhar mais ainda e pegou e saí falei não posso atrasar para ficar aqui na orientação para ver se eu perdi o olho o material o espiritual se materializa se materializa o que é espiritual sabe quantas vezes dormindo parece que alguém está puxando a coberta sensar você vai orar você dá o meu joelho e quer fechar o olho que nada sabe medo de fechar o olho medo de fechar o olho por que que dormia de fechar os olhos se você sabe que ele tem reino ou só o cidadão do lado que tem reino por que você tem que fechar o olho por que o teu espírito identifica que tem mais alguém mais alguém isso é espiritual talvez você nunca pensou disso talvez você nunca analisou aquilo que acontece com o mocê até mesmo sabe e as vezes quando está com o olho fechado sorando você encontra a presença estranha você fala se eu abrir o olho eu vou acabar enxergando a coisa que eu não quero então eu vou continuar o olho fechado você não abre e as vezes quando você está deitado na cama vem aquele calafrio aquela presença estranha você fala eu vou cobrir a cabeça eu não vejo nada adianta você cobrir a cabeça se tiver para ali do mesmo jeito adianta cobrir a cabeça não é você é espiritual o espírito nosso identifica mas nós com os nossos olhos aparentemente muitas vezes materializa mas o nosso espírito se identifica a sensibilidade é muito grande eu não sei perceber isso algumas coisas a pessoa fala assim acho que ela é minha cabeça negativa não é coisa da cabeça depois que satanás ofereceu aquele banquete para Jesus reinos no mundo e poder domínio glória ele foi Jesus mandou ele embora ele se ausentou por um período de tempo depois se forçou de Jesus estava o tempo todo do lado de Jesus usando o amigo Pedro usando o amigo Jó até na cruz ele estava ali do lado sabe o que você acha que está dizendo para frustrar o plano de Deus se você é filho de Deus por que você não deve quem é o mais interessado que Jesus nessa cidade com isso satanás para o plano de Deus se cumprir a boca daqueles homens estavam sendo usados pelo inimigo sabe isso influência certa sem contar os perturbados que estavam lá embaixo é isso querendo frustrar o plano ou seja você percebe como aquilo que é espiritual está tão próximo de nós muitas vezes da sua percepção você não quer nem pensar nisso bem pode não pensar mas pensar e não pensar está sempre próximo de cada um de nós assim como nós queremos também em Deus e na palavra por que nós não vamos a Deus você enxergou Deus quantos viram Deus passando a gente mora em bairro diferente vila diferente quantos viram na sua vila Deus passando na rua ó Deus a paz pode ser ninguém mas você crê e quando você sente o teu espírito identifica a presença de Deus você sente algo gostoso no idoso e maravilhoso o teu espírito identifica mas você é o meu Deus e seu espírito também do outro lado a parte do Senhor também nós conseguimos quando por exemplo nós estamos ali envolvidos no louvor as pessoas com mais dificuldade outras com menos dificuldade de se entregar de se abrir mas quando você se entrega realmente é nossa é inevitável Deus habita no meio dos louvores e Ele diz isso e pronto então quando há um povo adorando glorificando e louvando o nome Dele ele faz questão isso ali sabe você sente algo de Deus você não viu mas você sente mas o teu espírito sente identifica o Senhor o Senhor está nesse lugar e Ele vai salver o teu coração começa a abrir tua visão começa a fortalecer tua vida começa a fazer algo diferente a você espiritual é por isso que a Bíblia nos aconselha a buscar discernimento espiritual para que a gente possa perceber todas essas coisas e é maravilhoso como diz a palavra aqui a palavra viva a gente sabe que a gente nunca é que está só assim quando você orar aparentemente não tem motivo nenhum mas você sentia a presença de Deus você abriu tua boca sabe o Senhor enche teu coração e você fala puxa Deus está nesse lugar você fala que nem Jacó embora esteja fugido do irmão dele e nem estivesse fugido do irmão dele ele falou Deus está nesse lugar eu não sabia Deus está nesse lugar por que Deus está lá porque lá tem alguém crendo lá tem alguém buscando lá tem alguém adorando alguém interessado em Ele é por isso que Deus está nesse lugar é por isso que Deus se manda e festa nesse lugar porque a gente vem aqui irmãos é claro a gente dá braço aos irmãos a gente ama aos irmãos a gente está sempre contando bênção com os irmãos aquela coisa toda mas a gente vem aqui por causa do Senhor e Ele sabe que nós estamos interessados nele colocamos Ele nas nossas causas na família no trabalho tantas na vida conjugal vida sentimental financeira enfim a gente entrega a gente do Senhor porque a gente crê nele a gente confia nele a gente espera nele então Ele sabe que muitas pessoas interessadas nele estão aqui buscam nesse lugar e cada vez que elas entram por essas portas para buscar Deus irmãos para buscar o Senhor o Senhor é como se Ele dissesse assim tem gente interessada em mim então eu vou descer assim como Ele falou eu vou descer para ver a iluminação de Babel como construindo aquela torre assim como Ele disse vou dar um povo adorador eu vou descer lá lá em Vila Helena porque lá tem um povo interessado em mim na minha palavra e adorar o meu nome porque nós nascemos por louvor da glória do nome de Jesus e Deus se interessa por esse assunto Deus se interessa por cada um de nós irmãos é por isso que a palavra não é morta mas Ele deu vida através do Espírito Santo para que ela se cumprisse em nós quando você entra no Espírito a palavra começa a saltar para você ela começa a falar ministra teu coração aí alguns dizem assim puxa essa palavra para mim mas foi escrita tantos anos atrás irmãos mas ela vai continuar vida porque Ele tem o Espírito Santo que morre Ele continua sempre vivo para Deus sempre vivo para aquele que crê sempre vivo amém e que essa vida possa entrar dentro de você entrar no teu lar entrar na tua casa entrar na tua família e daquilo que você tem buscado daquilo que você tem apresentado diante do Senhor tá bom nós vamos estar orando não sei qual a causa que você vem apresentar diante do Senhor eu só sei querido que a palavra de Deus Ele é viva viva e poderosa se você ora crendo irmãos é uma ser maravilhosa porque quando você ora crendo você fala crendo para uma pessoa que não é diferente de você simplesmente orar você simplesmente falar é diferente é como se o Senhor entrasse naquela palavra ele começasse a valorizar aquilo que você está falando é diferente sabe aquele olhinho que desceu sobre a cabeça de Jesus assim acontece na tua vida quando você crê o Senhor te renunçou sobre a tua vida e a palavra tua já não é mais tua mas ela passa ser a de Deus porque você está falando aquilo que está escrito a ponto de Elias diz assim assim conforme a minha palavra você também vai causar a dia não é? é causada Elias conforme a minha palavra não vai chover mas em Deus onde ele entrou nessa história ele está falando a palavra de Deus Deus já havia falado o coração dele tinha falado com ele a respeito daquilo conforme a minha palavra mas na verdade não era de Deus simplesmente mas era de Deus então quando você fala aquilo que é de Deus Deus enorma aquilo que você tem falado aquilo que você tem ministrado amém querido? amém graças a Deus se coloca de pé em nome de Jesus se coloca de pé querido nós estaremos orando pela vida dos irmãos e irmãos hoje é a última vez um pedido de perdão para você nessa causa sábado a gente está com o nosso slide pronto, tá bom? desolou mais, tá bom? vai ter alguém aqui de volta vai ter tudo olha, luta só Deus sabe esse negócio que trabalho tem mas se você quer receber oração antes eu peço para que os nossos viagres por favor posso estar aqui à frente do homem de Jesus vamos estar orando por cada filho que quer receber algo da parte do Senhor que vem buscar algo da parte do Senhor e estaremos orando também pelos pedidos de oração que estão ali assim como diz a carta de Tiago não é muito calma vamos falar nas suas exércidas olha Deus tem uns contingentes tem uns soldados que estão indo descansar isso é na escala própria vão descansando mas a palavra do Senhor querido diz que nós precisamos orar nós precisamos apresentar olha só o que está escrito se ver alguém tem voz doente chamem-nos os pastores chamem os presbíteros da igreja e olhem sobre ele e ungindo com óleo ou com azeite em nome do Senhor e oração da fé sarará o mente e o Senhor levantará e se houver cometido pecados serem perdoados serão perdoados você crê nisso? vai me passar então se você crê nisso você pode sair do teu lugar em nome de Jesus tá bom? você vai passar aqui nós vamos estar aqui orando pela sua vida em nome de Jesus você procura você se achega que alguns dos irmãos que vão estar aqui eles vão estar orando quando a sua vida está sobre a sua vida tá bom? em nome de Jesus nós cremos nós somos Deus que vamos dar graça a Deus naquilo que o Senhor tem com certeza pra fazer na vida daquele que crê pode vir irmão de Jesus Deus amém 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 Amém. 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 cremos, Deus em nome de Jesus Deus te pede, você vai tocar, Deus ensina Deus até embaixo, do alto da cabeça Deus atorna nos pés, vai Senhor tocando vai Senhor descendo, Deus com teu fogo, com teu calor, esse fogo consome toda a obra do mal toda a obra maligna, toda a obra maldita tudo o trabalho feito, toda a palavra de maldição lançada sobre a vida dos teus filhos nessa hora nós rejeitamos, nós não aceitamos nós mandamos embora em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus nós ordenamos nessa hora, todo o demônio que tem tentado levar os teus filhos para a depressão tentado fazer acreditar que a palavra do Senhor morreu passou, perdeu efeito nós mandamos embora nessa hora em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor nessa hora eu te peço desce Senhor no coração dos teus filhos Pai lá no mais profundo do íntimo Deus dos teus filhos Pai nessa hora aleluia que a palavra poderosa do Senhor Deus vem arder Senhor vem incendiar Senhor o coração dos teus filhos Pai hoje eu estava anotando algumas coisinhas olhando para a Bíblia eu anotei algumas coisas assim também a gente fala a respeito de principalmente no dia da ceia Deus perdoa pecados confessados não é isso? mas a Bíblia diz também pouco depois lá em Tiago pouco depois onde eu li está escrito que nós também precisamos conversar confessar nossas culpas uns aos outros para que nós sejamos sarados confessar nossas culpas uns aos outros para que? para que os outros saibam dar nossas culpas não para que nós sejamos sarados sabe irmãos você sabe por que muitas vezes tem pessoas que não conseguem mudar de vida? sabe por que muitas pessoas não conseguem melhorar não conseguem? tem 500 anos de idade fez aniversário mas 500 anos de idade mas continuam do meu jeito sabe por que? porque a pessoa muitas vezes irmãos ela tem uma personalidade ela tem uma maneira ela tem uma postura ela tem uma direção ela é daquele jeito irmãos e ela tomou aquilo para si e ela não liberou ainda porque primeiro nós vamos ministrar um dia sobre isso porque a primeira coisa irmãos ela pensa assim vou falar para uma pessoa ela vai dizer o que? vai conhecer minha fraqueza vai conhecer os limites por isso nós precisamos confiar uns aos outros quando alguém comentar alguma dificuldade para você irmãos não é para pegar um sabe aquele negócio de mexer os megafones e o que está e o que tem? não é como se a pessoa estivesse dizendo assim olha comigo estou com essa dificuldade olha comigo olha comigo é como se ela estivesse dizendo isso quando nós conversamos as contas eu tenho uma fraqueza nisso aqui olha comigo para Deus me fortalecer é como se ela estivesse dizendo isso muitas pessoas não conseguem mudar porque elas têm dificuldade para falar ela não consegue falar olha eu sou assim e é pra que irmãos com medo de alguém muitas vezes fala assim é sem vergonha eu não sabia não nós somos cristãos no mundo eu tenho a praia de falar essas coisas nós nos convertemos quando a gente fica sabendo alguma coisa a gente anota naqueles pedidos de oração para a gente ter motinho para orar para o lugar que eles assistem a gente está sempre intercedendo pela vida das pessoas porque nós sabemos que a fragilidade está aí todos nós somos frais estamos sujeitos a alguma coisa então para que Deus possa se amecer vamos administrar sobre esse assunto para esclarecer de maneira mais assim de forma melhor assunto para você então mas confesse fale para Deus gente que não fala nem para Deus falar para Deus Deus sabe quando a gente fala quando a gente fala é de Deus a gente já está confirmando que a gente fez por isso você vê como a gente às vezes é lidado nas nossas coisas pensem nisso a gente vai estar de desistão a decoração de Jesus tá bom?